Essa, essa e essa... Yeah! Ganhei! Caraca, Jonas, que surra! Surra nada, tá? Foi sorte! Sorte? Tá 53 a 0? Que humilhação! Eu nunca vi um placar assim na minha vida! Esse placar merece uma foto, não merece? Que foto aqui, Clarinha? Vai, vamos sair, vamos fazer outra coisa! De jeito nenhum! Você que ousa sair daí! Eu quero fotografar a minha vitória triunfar contra você, Jonas! Ai, fotografa! Droga! Acabou a bateria! Ah, então, pronto, maravilha! Agora vai, vamos fazer outra coisa! Não! Eu vou pegar emprestado o celular do B! Limão, eu tiro o olho do jogo! Ai, meu Deus! Ó, limão, para, para com isso, vai! Vamos logo tirar dessa tela, vamos começar de novo! Que isso? Clarinha jogou super bem! Ela merece, tá? Que saco! Tô ocupadona, dá licença! Peraí, você tá ocupadona por causa daquele bonitão que eu te peguei de moto, é isso? Só pra procurar sua namoradinha, hein? Sua mãe, sua parceira de banda... Te garanto que ela vai ter todo o tempo do mundo pra você! Você, dá licença! Abraça o seu celular rapidinho, que o meu acaba a bateria! Tá aqui! Valeu! Obrigada pela carona, viu, Flávia? A tarde foi ótima e você joga capoeira muito bem, viu? Parabéns! Você também! Assiste capoeira muito bem! Parabéns! Bom! E ó, pede desculpa pra tua tia, enfim, fala que eu mandei um beijo, sei lá... Tá, tudo bem, pode deixar! Mas e eu? Mereço um beijo também? Tirou? Tirei! Que criancice! Quantos anos você tem? Deixa eu ver como ficou! Que isso? O que foi, Clarinha? A foto ficou ruim? Deixa eu ver aqui, Clarinha! Não! Ninguém vai ver nada! Vão pra casa, vocês dois! Que isso, Clarinha? Aconteceu alguma coisa? Vão pra casa, agora! Tá bom, tamo indo! Calma, Clarinha, que estresse é esse? Agora o TPM é de 15 em 15 dias, né? Vão! Agora, vai! Isso, tchau! Quem é esse... esse cara aí? Olha, eu não sei, né? Mas a Cristiana deve conhecer muito bem! O que é isso, Bea? Caramba, as fotos do crime... O que tá acontecendo, Bernardo? Por que o papai tá fazendo isso com a mamãe? Eles vão se separar, Bea? Não vai acontecer nada de ruim, tá, Clarinha? Eu descobri essa história ontem... Eu já falei com o papai. E aí? E que ele vai terminar com ela. Mas a gente tem que contar pra mamãe. Mas o pessoal não sabe de nada. Não, 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 não. Claro que não. A gente não vai contar nada pra mamãe. Eu já conversei com o papai, Clarinha. Tudo vai voltar a ser como era antes, tá? E a mamãe? Ela não vai saber de nada? Não é justo, Bea. A gente tem que contar pra ela. Assim que ela chegar em casa, eu vou contar. Como eu fui esquecer dessas fotos, meu Deus? Clarinha, espera aí, Clarinha. Clarinha. Então o seu Paulo Roberto tá ciscando em terreiro alheio. Agora a dona Cissa vai se ver comigo. Bem feito. Desculpa, Flávio, não dá. O que foi, Cris? Eu fiz alguma coisa errada? Não, não é nada com você, não. É comigo. Eu terminei o meu namoro há muito pouco tempo. Um namoro complicado, sabe? Não tô com cabeça pra ficar com outra pessoa. Desculpa. Não, imagina. Então eu que te peço desculpas, né?